Acreditamos nunca vai acabar Isso está dentro dos nossos planos Depois de tanto tempo nesse mar Pra naufragar do seu lado Mas no céu que você pisou Eu não fui no chão em que afundou Eu não fui no fim onde começou Eu não fui, não fui E ainda estou aqui Continuamos a acreditar Bom lembrar Tenho minhas dúvidas Aquele posto de sentir-se só É bem maior Do seu lado Pois no céu que você pisou